Olá meus amigos, eu estou mostrando aqui o produto comprado pelo Rodrigo da cidade de Araraquara, São Paulo. Ele fez a compra pelo Mercado Livre, pagamento via Mercado Pago e optou pelo frete mais em conta do Mercado Envios. E está levando esse automodelo, esse carrinho, é um Buggy, é o automodelo HSP, escala 1x10, off-road, ele anda na grama, na terra, tração 4x4, motor 18, nitro, é o motor a combustão, duas marchas, pronto para rodar. RTR ou Ready to Run, possui rádio 2.4 GHz, ferramentas, acessórios, manual, é um carrinho novo, completo, original, montado, prontinho para rodar, lacrado, verificado. Referente ao pedido que ele fechou, o número 120-157-0360 no Mercado Livre. Então, antes de mais nada, eu quero chamar a atenção para a questão do amaciamento do motor, que fica por conta do comprador. O processo de amaciamento é absolutamente necessário, ou seja, você não deve fazer o uso desse carrinho, botar ele no chão e fazer o carrinho correr aí, sair dando pau, dando ferro nele, porque corre o grande risco de fazer o motor ferver, travar e quebrar, e se isso acontecer, você perde a garantia do produto, você perde a garantia automaticamente. Por quê? Bom, o fato de você estar assistindo esse vídeo indica que você já recebeu a nossa mensagem via e-mail, com o link que te levou a esse vídeo que nós postamos no YouTube. E juntamente com essa mensagem que você recebeu, foram instruções sobre lubrificação, aperto e parafuso, manutenção, cuidados em geral, que se deve ter com o produto. E principalmente a questão do amaciamento do motor, que fica por conta do cliente. Bom, o que acontece? Antes de botar esse carrinho para andar, você precisa primeiro amaciar o motor, ou seja, você vai gastar em torno de 6, 7 tanquinhos de combustível, deixando o motor girando na marcha lenta. O tanquinho a que eu me refiro, é o tanquinho, o tanque de combustível do próprio carro, do próprio carrinho. Você vai deixar ele rodando na marcha lenta, gastar entre 6 até 7 tanquinhos de combustível. E quando é terminado esse processo, o motor vai estar amaciado, e aí é só você correr para o braço e se divertir. É fácil, é simples, é tranquilo, não é um bicho de 7 cabeças, mas é um processo absolutamente necessário e deve ser feito. Não precisa se assustar, lógico, basta seguir as recomendações, o passo a passo, a orientação que a gente te passou por e-mail. Porque 99,99% dos nossos clientes conseguem fazer esse processo tranquilamente, não tem problema nenhum. E daí é só se divertir com esse carrinho aí. Ele é completo, vai com os acessórios, né? Então eu vou aproximar a câmera aqui, para mostrar mais de perto. Primeiro eu vou começar pelos acessórios. Esse é o Starter Kit, é o recipiente de combustível vazio, que vai te ajudar no transporte de combustível. Aqui está a tampa e o caninho do recipiente de combustível. Chave de fenda, chave Philips. Chave estrela grande, chave estrela pequena. Aquecedor de vela, que já possui a própria bateria interna conectada. Aqui está a parte que encaixa no aquecedor de velas. Esse aqui é o carregador da bateria do aquecedor de velas. Esse aqui é o carregador da bateria do aquecedor de velas. Tá ok? Aqui está o manual do carrinho. Tem algumas pecinhas extras para a suspensão. Quando gastar as originais do carrinho, você pode já utilizar essas aqui. E esse é o manual. O manual contém a referência numérica de todas as peças do carrinho. Tá ok? É o manual do controle remoto e o manual do automodelo. Precisou de peças? É você... Deixa eu separar aqui. Você vai ali no nosso site, pedixcomercial.com.br Ou entra em contato com a gente via e-mail. Ó, preciso da peça X. Como é que você sabe o número da peça? Pelo manual você olha a peça que você precisa. Tá lá a numeração. Me passa o número. Aí a gente fornece peça de reposição. Controle remoto. Tá aqui. É 2.4 GHz. Lacrado, né? Esse é o controle 2.4 GHz. Controle remoto original da HSP. Faz parte do kit. Esse controle remoto a gente vai mandar pro Rodrigo, de Araraquara, São Paulo. Essa é a caixinha original do carrinho. E aqui está o automodelo propriamente dito. Lindas rodas cromadas. Dourada e prata. Bolha... Com cores em azul, amarelo e laranja, né? Alguns tons de cinza. Então, eu quero tirar a bolha aqui. 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 E vamos observar a máquina por dentro. O carrinho. Escapamento cromado, exatamente conforme é anunciado. Motor com acabamento na cor Bordeaux. Ou roxo, né? Você observa amortecedores metálicos hidráulicos, a base de óleo. Suspensão totalmente montada. Rolamentada. Pestas da suspensão, braço superior, bandeja inferior. Chassis metálico. Você observa que ele é alumínio. Tanquinho de combustível já colocado. Mangueiras do tanque já conectadas no tanque e no carburador do carrinho. Veja que o carrinho é completo com carburador, filtro de ar. Aqui desse lado, aqui você vê o aerofólio, a asa, a traseira do carrinho, já colocada. Eu quero levantar ele aqui para mostrar a parte de baixo. Esse aqui, aqui você vê o chassi. E você observa que ele tem quatro pontos de lacre, esses pontinhos amarelos, são quatro pontos de lacre que não devem ser rompidos, ok? Vamos voltar aqui o carrinho no lugar. Esse carrinho anda muito, é uma fera original da HSP. HSP é renomada aí no mercado, marca conhecidíssima. Aqui você vê outro pontinho de lacre que não deve ser rompido. Lacre de segurança que não deve ser rompido, caso contrário, perde-se a garantia. Vamos virar aqui para observar o outro lado do carrinho. Servo de direção está aqui. Aqui você observa o chassi em alumínio. Aqui atrás, o servo de acelerador e freio. Ali você observa um outro pontinho de lacre, na cor amarela, né? Motor zerinho. Ali você vê o flywheel, o volante do motor, sistema de freio. Câmbio de duas marchas, duas velocidades. Esse é o carrinho que a gente está enviando, portanto, para o Rodrigo, na cidade de Araraquara. Parabéns pela compra. A gente espera aí que você se divirta bastante com esse novo produto. Aproveite bem aí a sua aquisição. Torres de amortecedor metálicas, tanto a dianteira quanto a traseira. Carrinho totalmente montado, pronto para rodar. Depois de amaciar, é só correr para o braço e se divertir. Beleza? Deixa eu colocar a bolha no lugar. Só vou encaixar ela aqui, colocar por cima. Depois eu vou terminar de fixar com esses três grampinhos aqui. São os três grampinhos que seguram a bolha. Então está aí. Pedics Comercial Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.